O amigo, onde por aqui tem o melhor show pra assistir com a família? Lá no Shopping da Moca Ah, mas que tem um bom show de comédia? No Shopping da Moca Mas um show de stand-up comedy pra toda a família? Teatro Shopping da Moca Você não acha que eu vou me arrepender não? Vai se arrepender não Vai pro Shopping da Moca Venha pro Teatro São Cristóvão no Moca Plaza Shopping E assista um show completo para toda a família Eu não falei com Yaku Sideratus e seus bonecos Todas as sextas de fevereiro às oito e meia da noite Venha rir e se divertir